Você me chama de minha loiva e eu te chamo de meu amado A cerimônia foi marcada e já está tudo preparado Para o grande dia que virá esportando o céu Entre as mulheres eu queria Vindo ao meu encontro para ter vida de te levar Ah, como eu espero o nosso casamento Ah, como eu espero o nosso casamento Você está chegando Ah, como eu espero o nosso casamento Está chegando Ah, como eu espero o nosso casamento Estão chegando na hora, olha E o mesmo Jesus de Atos Para os galileiros O que está isso aí O que está isso aqui 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 Atos 10 10 10 10 To 10 15 15 16 Global Vindo ao meu encontro, para a eternidade, pois ela nos levou. Ah, como eu espero o nosso casamento. 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 Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora. 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 Quem dera fosse hoje, quem dera fosse hoje, quem dera fosse hoje. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse hoje. Acordeu, espero, nosso casamento Acordeu, espero, nosso casamento Acordeu, espero, nosso casamento Acordeu, espero, nosso casamento Quem era por si hoje, quem era por si agora? Quem era por si hoje, quem era por si agora? Os casados dêem glória a Deus, os casados Os casados dêem glória a Deus Agora os casados, os tablohados e os doivos, dê glória a Deus Você vai entender o que eu estou falando Quem está esperando, fica tranquilo que a tua bênção vai enxergar Mas olha pra mim O momento do casamento é um momento de grande expectativa E o nosso Cristo vai produzir a vida dele da forma que é mais fácil de nós assimilarmos Relacionamento Olha pra essa pessoa e faz relacionamento E quando vai chegando os dias próximos do casamento A ansiedade vai tomando conta da noiva Porque ela sabe que tudo tem que estar preparado Tudo tem que estar no seu devido lugar Porque o noivo está vindo e está chegando o momento O momento em que a noiva vai entrar tomada Com a marcha no pincel tocando E o noivo vai estar em expectativa às portas do altar Olhando pra ela Não há ninguém mais lindo que a noiva Não há ninguém mais bonito que a noiva Porque a noiva se preparou pra aquele momento Tu tá entendendo o que Deus tá falando contigo Não é de qualquer forma, não vou olhar no céu Não é de qualquer jeito Tu se preparou Tu botou a sua melhor roupa Tu botou a sua melhor roupa Tu botou o meu melhor praje Você é o noiva Você é o noiva E ninguém pode ser mais bonito que você Está chegando de noiva Quem dera a morte Quem dera a morte Quem dera a morte Agora, quem dera Quem dera a morte Ele dá a morte Quem dera a morte Eu vou brincar Quem dera a morte E hoje quem quer é a voz e agora Viu o teu prato 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 Viu o teu prato